Eu não consigo mais, não aguento mais, esse mundo. É chegada a hora. Hoje vingaremos o nosso povo, destruiremos aquela torre de luz incômoda e massacraremos todos os humanos. Fiquem em posição ao redor da floresta. Vamos queimar todos eles com luz. Vampira, não se aproxima. Anda logo. Isso não vai acabar. Não até que todos percam a sanidade e se tornem monstros grotescos. Você quer continuar aqui, vivendo uma vida sem sentido e vazia? Espera! Espera! Um lugar onde vampiros e humanos possam viver em paz e tocar música. Um paraíso. Não existe nenhum lugar onde vocês possam ficar juntas. Acha que pode viver a sua vida livremente sem seguir as regras da nossa sociedade? Por que foi que me trouxe junto com você? Por que você me ensinou aquelas canções? Eu te prometo que quando sairmos daqui, vamos criar o nosso próprio paraíso. Vini, não! Momo, vai. Canta pra mim. Eu tô te pedindo isso.